Pergunta que não quer calar. Ferrari, é possível aprender a tocar bandolim e tocar bem estudando só 10 a 15 minutos por dia? A resposta é sim! Como que eu descobri isso? São mais de 20 anos ensinando bandolim. Desde que eu comecei a tocar praticamente, muito rápido me desenvolvi e tive já meus primeiros alunos que foram me procurar para aprender. E durante esses anos todos eu fui tendo alunos de diversos estilos, ou seja, pessoas que queriam ser músicos, médicos, advogados, empresários, músicos profissionais, professores de música, bachareis, mestres, doutores em música, ou seja, eu dei aula para uma gama muito grande de diferentes personalidades, de diferentes tipos de pessoas, algumas envolvidas com a música e outras não. E principalmente para aquelas pessoas, e de repente esse é o seu caso, que tem um emprego, que faz faculdade, que tem um filho pequeno, que quer cuidar da família, mas que quer tocar bandolim, que gosta, que tem o bandolim como um hobby, como algo que é o que eu acredito que o bandolim e a música, eles trazem uma qualidade de vida muito boa para quem estuda o instrumento. Então aquela dificuldade de ir lá, de tocar, de aprender, de doer um pouquinho o dedo no início, isso se transforma depois num grande manancial aí de prazer, de alegria na vida dos bandolinistas. E é por isso que eu toco e ensino bandolim. Porém, muitas pessoas ensinam música em geral, querendo transformar o aluno em um maior virtuose do instrumento. E na maioria das vezes o propósito do aluno e o objetivo dele não é ser o maior virtuose, porque isso demanda muito estudo, muitas horas, milhares de horas e uma dedicação integral. E o aluno não quer isso, ele quer tocar bem, dentro de um nível mais baixo em relação ao profissional, porém, bem. E muitos professores não entendem isso. Então eu desenvolvi a minha didática adaptando o conhecimento, o necessário para que o músico, independente se é amador ou não, tenha conhecimento do instrumento, parte técnica, parte histórica, sonoridade e também a parte musical, leitura e tudo mais, porém dentro do padrão que ele busca. Ou seja, um advogado, um empresário, uma pessoa que tem um emprego o dia inteiro não consegue tocar duas, três, quatro, cinco horas por dia. Então eu desenvolvi maneiras de ensinar as pessoas a tocar bandolim estudando 15 minutos por dia. E eu provo, e isso são dados científicos, que se você estudar 15 minutos por dia, você aprende muito mais, você evolui muito mais rápido do que se você não tocar nenhum dia da semana e pegar o bandolim só no final de semana, no sábado ou no domingo e ficar 4, 5 horas tocando. Num outro vídeo eu vou falar por quê, mas isso é cientificamente comprovado. E ao longo desses quase 20 anos aí dando aula, eu pude comprovar com os meus próprios alunos essa técnica. Então sim, você não precisa se frustrar e deixar de comprar um bandolim, de querer aprender a tocar achando que você vai ter que dedicar duas, três, quatro horas por dia. Se você tem esse tempo, beleza. Se você não tem, você pode ter o mesmo prazer em tocar o bandolim estudando 15 minutos por dia. Beleza? Então se você gostou, não se esquece de seguir, curtir esse vídeo e também deixar um comentário dizendo Você toca? Quantos minutos você toca por dia? 10, 15, 20, 1 hora? Qual é a sua rotina de estudos no bandolim? Ou qual rotina você gostaria de ter? Tá bom? Então era isso. Um baita abraço e nos vemos tocando bandolim. Tchau. Tchau.